Nossa, eu tô com fome. E o dia meia, eu tenho que comer. O quê? A comida acabou. Ixi, a comida acabou. Eu vou comer as amoras. Gente, as amoras estão todas sujas. Eca! Que nojo! Vamos lá fazer compras no supermercado? Não dá, viu? Onde é o supermercado? Ô, querido. É bem ali. Ah, tá. Então vamos. Compramos tudo. Um háblio de figurinhas. Pera aí. Um háblio de figurinhas. Um aspirador de pó pra arrumar a casa. Mais um háblio de figurinhas. Um lápis pras crianças desenharem. Quarenta moedinhas pra comprar mais coisinhas. Ah, essa é repetida. Não tem como comprá-la. Não. E a comida? Ah, comida! Amora. E a... Não tem mais dinheiro. Cinco reais. Obrigada. E eu vou catar as amoras pro almoço. Eu já capei a amora. Vamos comer. Eu tô morrendo de fome. Tô com fome. Eu vou fazer aqui o leite rapidinho. Mamãe, pode comer queijo? Só o queijo. Eu vou comer o leite. Muito delícia. Vou comer o queijo, tá? Tá bom. Eu vou comer a pimenta pra me acalmar. Tô morto. Vou comer a maçã. Um pão. Nossa, vô. Não! Um sorvete lá. Ela come o sorvete. Eu vou te bater. Não, não, não. Eu vou te bater a cura. Eu vou te bater. Eu vou te bater. Eu vou te bater. Aqui, ó. Eu vou te bater. Você tá batendo em mim? Não. Eu vou te bater, moleque. Eu vou te bater, moleque. O que você tá batendo na criança? Ele come o meu sorvete. Ah, papai. Eu tô muito bravo. Eu tô muito bravo. Então... Eu vou brigar com o meu negócio. Nossa. Sai daí, caixa. Tonico Ferreira da Silva. O quê? Cadê minha guitarra que tava aqui? Eu não sei. Deixa eu arrumar esses brinquedos logo que essas crianças são muito doidas. Bagunceiras. Aqui, minha guitarra. Tava escondendo, né? O negócio eu vou brincar com depois. Eu vou arrumar a casa. Vixe. Tá, tô muito bravo. Cadê o negócio? Isso susta a casa. Cadê o sujeiro? Ai, tô passando mal. Então foi isso. Espero que tenham gostado desse. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.